E aí, você acha que pode falar cada quatro? Quatro, né? Em primeiro lugar, você não pode olhar pra ela. Na próxima vez, se eu fosse na minha vida, eu vou te meter a porrada. Aqui, você fica de mim que será o que tá acontecendo, e você ficou trocando direitinho com aquele novato. Kaique, a gente precisa fazer alguma coisa. A Lala não é mais a mesma desde que o novato chegou. Ele tá mexendo com a cabeça dela, não dá mais pra ficar assim. E assim que eu vou fazer? Eu tenho pra ele. E aí, gente, como é que vocês estão? Não, sou novo na escola aí. Será que você pode me ajudar? Fica de olho aberto, novato. Como assim? Foi mal aí, falou. Eu não... Eu não... O que você tá pegando? Eu não tô entendendo nada do que você tá falando. Eu não sei nem quem você é. Presta atenção. Esse garoto é o maior al da escola. Você não pode ficar aqui falando com ele. Se você falar com ele, você tá ferrado. Você não pode falar com ele. Tá? Eu sei que você tá perdido. Você é novato aqui. E eu vou te ensinar todas as regras. Que vai dar tudo certo. Ela é tão linda. Não. Garoto. Ela é linda. Não, ela não é linda. Você não pode, em hipótese alguma, em primeiro lugar, você não pode olhar pra ela. Ela é a namorada do menino mais popular. Você lembra daquele valentão da entrada? Ele é o mais popular. E ele é o namorado dela. Se for pra colocar minha vida em risco, nem fala comigo. Porque eu não quero ser sua amiga. Porque eu não quero me ferrar. Tá bom? Então vamos ao ponto. Eu vou te apresentar à escola. Tá bom? Mas e aí? Qual o seu nome? Meu nome é Henrique. E eu queria deixar uma indignação que eu tô tendo agora. Que eu pensei que as pessoas pra cidade de qual eu mudei, fossem mais amigáveis, gentis, me tratassem melhor. Mas eles me trataram com diferença só porque eu sou novato. E eles acham que eu sou pior que eles por causa disso. Mas vamos ao que interessa. Então me conta mais da menina que passou. Não. Não. Definitivamente não. Vamos pro foco. Você nunca, nunca pode olhar pra ela. Como assim? Vamos pro que interessa. Não. Eu escutei se falar que você é do nono ano B. Deu sorte em você da minha sala. Era só que eu queria saber, até as pessoas não olharem na minha cara e falarem que eu tenho que ficar de olho aberto. Eu vou te mostrar tudo. Relaxa. Ó o babaca, já chega cumprimentando a gente. É, que estranho. Ela acha que pode falar pra gente. Quatro anos, né? Mal enxerga. Eu te prefiro em falar pra gente. É, então. Essa é a nossa sala. Não, essa não é a nossa sala. É. Com quatro turnos de nono ano, essa não é a nossa sala. Definitivamente. É. A gente vai sofrer um pouco. É um pesadelo. Isso é um pesadelo. É. Oi, se liga. Você não pode olhar pra ela. O que eu te falei? Desculpa. Oi. 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 E aí? Como foi esse dia ontem? Foi muito ruim que você não tava lá. Ô, Mi. Você viu o Sofinovato? Ai, eu não me sentaria bem estranha, né? Eu não falo nada. Gente, que novato. Aquele ali. Eu não queria saber. Bom dia, turma. Espero que estejam todos bem. Temos um aluno novo, né? Tá tudo bem? Tá gostando da escola nova? É... Tá tudo ótimo. Tá tudo bem. Tive ótimas referências suas. Quem sabe que você ganhou na Olimpíada de Matemática. Isso é novo aqui na sala. Vem aqui. Se apresente, por favor. É... Não precisa. Deixa... Deixa pra lá. Deixa perto. Vem, não precisa ficar tímido. Se apresente pra turma. Não precisa. Vai lá, novato. Tô cheia de curiosidade pra te conhecer. E eu também. Bom, gente. É... Eu sou doido na cidade. Meu pai veio transferir de uma cidade de Minas Gerais. Ele conseguiu me ver aqui. É... Eu não tenho nenhum amigo ainda. Não conheço ninguém. E eu? É... Corrigido. Conheço só... Só a Marjorie. Obrigado. Obrigada. Sim. Novada. Tá ali? É... Bom, gente. Hoje é o dia de entregar as notas. As notas foram horríveis e eu prefiro entregar individualmente pra cada um. Não, professora. Pode falar. É, professora. Fala. A gente quer saber a nota de todo mundo. Você tem que aprender mais com o Henrique. Pode falar. Milena, três. Magu, dois. Cauã, um. Caí, zero. Tá ali? Tchau. 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 Aqui, você podia me dizer, né, o que tá acontecendo? Você ficou trocando bilhetinha com aquele menino novato. Ai, manda ver, não viagem, tá acontecendo não. Isso aqui ajuda a mulher, tá sem ninguém. Aqui, amiga, deixa que você se preocupar com esse tipo de coisa. Ai, tá achatando? Deixa que eu não falei que você pode ter começado a minha vida. Nossa, a vida chata. Aí sim, boa. No ângulo, hein. Vamos ver. É? A chave dele. Posso jogar? Tá maluco, moleque? Sempre o Live aí jogando. Deixa aí, gente. Vamos ver o que não vai ser capaz. Além de bonito, joga bem. O que você disse, Manoela? Diz de nada, oxe. Ah, eu sei bem, tá, que você gosta de um jogador. Ai, menina, para de ser chata. Vamos ver o jogo, a gente ganha mais. Escuta aqui, novato. Na próxima vez, se você olhar para minha vida, eu vou te meter uma porrada. O que você tá fazendo? Eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Você acha que você nasceu para ganhar briga? É sério? Não, não, não. Esse é o nível de luxo você é, cara? Chega, 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 chega. Vai, 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 vai. Chega. Quem está falando seu animal? Para, toma seu óculos. Presta atenção, não vale a pena você ficar brigando com ele. Você vai acabar levando a suspensão, ele faz com que ele bem... Você acha que eu não preciso manter a minha alma, não? Não, não, não vale a pena fazer isso. Você vai acabar levando a suspensão. Eu não tenho nada a ver com isso, esse moleque tem que ter o que merece. Não vale a pena, vamos. Nossa, mano, você tinha que fazer isso, é sério? Você sempre faz isso, sempre tem que arrumar confusão. É sério que você tá do lado do novato? Nossa, mano, é sério? Sou seu namorado e você tá do lado do novato? Kaique, a gente precisa fazer alguma coisa. A mano não é mais a mesma desde que o novato chegou. Ele tá mexendo com a cabeça dela, não dá mais pra ficar assim. Já sei o que eu vou fazer. Vou quebrar ele. Ai, mano, para de chapar, né? Você acha que você vai resolver alguma coisa com esse seu bracinho aí? Tem que usar inteligência, mano. Quer saber? Não dá nem pra contar com você. Henrique. Oi. Bem que você podia me ajudar em matemática, hein? Tô quase ficando de recuperação e me mataram pra colocar de castigo. Ah, eu até poderia te ajudar. Mas o seu namoradinho é pequeno e chato demais. O que ele vai pensar disso? Ah, problema dele. Pai não ajuda, sério. Precisamos muito. Então eu preciso de uma promessa sua. Vou te contar uma coisa que eu não contei pra ninguém ainda. Até porque eu não tive nem oportunidade de contar. Mas eu tenho bolsa aqui. E o meu pai não tem condições de pagar. Então se eu perder essa bolsa, eu não sei nem o que vai acontecer comigo. Então eu não gosto nem de pensar. Então eu acho melhor definitivamente... Não. Esquece essa ideia. Eu acho que não vai acontecer nada. Eu vou deixar tudo de segredo. Que eu vou. Tá bom. Amanhã às quatro. Tá bom. Até. Oi, amiga. Oi, amiga. E aí? Por que você me ligou? Ah, sabe? Eu tô pensando numa coisa aqui. Eu acho que eu vou terminar com o Cauã. Amiga, não faz isso. Por que você quer terminar com o Cauã, cara? Ah, amiga. Sério. Eu acho que eu tô meio cansada dele. Eu não tô achando ele mais legal. E ele fica toda hora brigando. E tá fazendo a passar muita vergonha. Mas vocês sempre se deram bem, cara. Mesmo ele brigando e com todos esses problemas dele. É, amiga. Mas eu já tô cansada disso. Amiga, confia em mim. Eu acho melhor você não terminar com o Cauã. Porque se você terminar com o Cauã, o Kaique vai querer terminar comigo também. E ele só faz o que eu não aguento, Kaique. É, amiga. Mas o que tem? Amiga, me escuta. Não termina com o Cauã. Senão o Kaique vai querer brigar comigo. E outra coisa. Você já pensou bem? O Cauã é bonito e é rico. E outra coisa. Ele é popular, né? É, amiga. Nossa, eu já desci. O quê? Você tá querendo terminar com o Cauã? Por causa do novato, né? Não, não é por causa disso. Ele pode pensar bonito e engraçado. Vai me ajudar em matemática. Tá vendo? Tá tá gostando dele já? Pera, amiga. Esquece tudo isso que eu falei. Por favor, não conta pra ninguém que eu falei isso. Ai, eu prometo que eu vou contar pra ninguém. Ai, e agora? Eu não devia ter falado isso pra minha amiga. Se ele perder a bolsa, vai ser tudo culpa minha. Eu nunca mais vou me perdoar. Tomara que ela não conta pra ninguém. Ai, eu não acredito que a minha amiga vai trocar o Cauã, que é um ótimo partido, pra aquele nerd novato lá. Ai, quer saber? Vou ligar pro Kaique. Oi, Kaique. Mano, já era. Fugiu tudo do controle. O novato inventou de dar aula pra Manu de matemática. E agora parece que ela tá gostando dele. Ah, isso não vai ficar assim. Quê? Cara, eu não acredito que ele desligou na minha cara. Ai, meu Deus. É um cavalo mesmo. Irmão, você ficou sabendo? O novato vai dar aula pra sua namorada. Isso não pode ficar assim. Se você precisar de ajuda, eu ajudo pra bater nele. Como é que é? Não faz nada, hein? Deixa que eu mexo com ele. Esse moleque vai ter o castigo que ele merece ainda. O que esse moleque pensa que é? Ele não vai ter o que merece. Eu vou pensar alguma coisa. Ai, vou pegar esse moleque. Aqui tá pedindo pra gente determinar o coeficiente do A, do B e do C. Você sabe fazer isso? Não. Não? Tá bom. É o ponto da nossa prova, né? Você tirou... Quanto você tirou? Dois. Dois? Dois. Então a gente vai ter que estudar bastante, então. Olha só. X igual a dois, como não é nenhum número, ele sempre vai ser um. Aqui a gente precisa achar o B, né? Que é o que tá em segundo aqui. Que ele vai ter só um X após o número. Daí a equação X igual a dois, mais cinco X mais seis. Ô, bato. Você tá mexendo com força que você não pode mexer. O que que tá acontecendo aqui? Cara, mano, tudo não ajuda pro seu namorado em matemática que você não pode dar pra... Como é que é? Você acha que você pode ajudar pro seu namorado em matemática? Eu tô lá. Vocês tiram uma prova, cara. Deixa eu... Deixa eu ajudar. Desculpa. Acho que ele não tá entendendo. Ela é minha namorada. Ela é seu namorado, mas não tem dificuldade. Tem que ser mais fiel. Tem que ser mais fiel e você tem a vida. Gente, para com isso! Gente, para! Mas, gente, para com isso. Agora, com os dois, trecadores. Com os dois, trecadores. Com os dois, trecadores. Pra ele, eu falei que era pra você contar pra ninguém Amiga, desculpa, me perdoa Eu não vou te perdoar, nossa amizade Acaba aqui Poxa, Kaique, não dá nunca Pra confiar em você, você tem noção do que você fez? Eu perdi minha melhor amiga, o novato vai perder A bolsa, tudo porque você não quis escutar o meu plano E você desligou o celular na minha cara Você tá com pena dele? Vai lá ficar com ele Você pediu ajuda, eu só agi Mete o pé, garota Você quer brigar? Você quer brigar? Você quer brigar? Calma, calma, sua bolsa tá toda em jogo Não faz isso Desce, vocês copem Não, Henrique, calma Desculpa ter feito todas essas coisas E colocado sua bolsa de estudos em risco, cara Eu não queria ter feito isso de verdade E Marjorie, desculpa ter sido ridícula Todos esses anos E não querer ser sua amiga Relaxa, a gente se conhece desde o jardim de infância A gente só se separou agora Mas eu sempre te considerei desde então Tá, então bora começar De hoje a gente parou? Sim O importante é que você mudou É bom ter você no clube dos legais Vai, mano, me atende Me atende Ai, clica de novo Manu? Manu? Minuena, para de ligar pra mim Eu não quero nunca mais te ver Para Ai Minuena, para de que eu vou fazer Eu não devia ter falado nada Ainda bem que sua mãe me deixou entrar O que você está fazendo aqui? Eu vim te pedir desculpa É, você sabe como eu sou nebriguento Quando eu vejo uma briga eu entro Ah, mano A gente tem tantas chances Mais um? Não vai rolar Tá bom Tá vendo, Nicole? Perdi a glória mais legal da escola Parabéns Quer saber? Cansei de ficar pensando nesse quarto E triste, chorando Eu vou sair, curtir um pouco Porque é melhor que eu faço Oi, Marjorie Tem como você vir aqui em casa? É, hoje E vê se você consegue também chamar o Henrique É, porque eu estou meio triste, sabe? A manu não me responde mais Não quer saber de mim Diz que nunca mais te olha na minha cara E eu estou precisando conversar com alguém Tá bom Então quando você chegar você me avisa Tchau Oi, gente Que bom que vocês vieram Tudo bem? Sim, entra Ai, gente Que bom que vocês estão aqui Mas Por que você chamou a gente? Por que a gente está aqui? Eu não estou entendendo muito bem isso, não? Ai, é que eu estou tão triste nos últimos dias, sabe? Eu fiz uma coisa aí Que eu não devia ter feito com a manu A gente já está sabendo Ela ficou magoada Eu também fiquei magoada Ainda bem que eu não perdi minha bolsa Eu sei, mas eu estou triste Já tentei ligar para ela Ela só recusa Eu já fui na casa dela Ela não me atendeu Falou que nunca mais quer olhar na minha cara Ela só me ignora Milena, vocês têm uma amizade muito bonita Vocês têm que fazer alguma coisa Que faça lembrar que vocês são dependentes um do outro Vocês são muito legais Gostam muito uma da outra Então no final tudo vai se ajeitar Só que você tem que pedir perdão Porque realmente as coisas que você fez Não foi legal Nem para mim Nem para ela Ai, eu sei Não devia ter feito com ela Sei lá, tipo Chama ela para tomar um lanche Ir no cinema Dar uma volta no shopping Você precisa lembrar E ela também Que vocês precisam estar sempre juntos Vocês são feitas para ser uma amiga Uma da outra Exatamente Ai, Margem Pensando bem Eu acho que vou trazer você para a minha vida de novo Imagina um trio Eu, você e a Manu Nossa, esse é o melhor trio Eu vou admitir Realmente eu gostaria Eu gostaria que vocês três juntas Eu acho que seria legal Manu É isso Era o meu sonho Meu e da Manu Organizar a maior festa da cidade Verdade Quem sabe assim Se eu organizar essa festa Algum de vocês chamam ela Na verdade Algum do lanche Eu chamo ela É E aí O que você falou Me perdoa? Eu acho que seria muito boa Já que é o sonho que vocês têm desde criança É a oportunidade perfeita É isso Então vamos combinar aqui Você Leva o convite Para a Manu Só que não é para você Entregar para mais ninguém É para você entregar na mão Na Manu Direto para ela Já que Eu não posso Isso não vai Fechar a conta na minha cara Tá bom Pode deixar comigo Tá Então A gente precisa ver também O que a gente vai precisar Comprar para essa festa Porque tem que ser a melhor festa Porque senão a gente não vai querer Comprar para essa minha amiga Então ó A gente precisa de muita roupa brilhante Sabe? Precisa ser uma coisa legal Muita música Refrigerante Sim Refrigerante Muita comida Deixa eu ver o que mais Ponte Será? Sim Fica legal Fica legal, né? Deixa eu ver Muitos convidados A gente tem que pensar também Quer chamar a convidada? A gente chama a cidade inteira É, a gente chama Chama a galera Sei a gente Que assim? Quem sabe? Ficar perdão Vai ter duas manhãs Vai Oi Oi Largem Quanto tempo Tudo bem? Sim Então Eu não sei que a gente não somos amigas Mas eu venho aqui a pedido da Milena Ah não Pode ir embora Eu quero sustentar Nada eu tenho para falar Não, pera, calma Você lembra daquele bairro Que você tanto planejava Vamos fazer juntas? Hum Então a Milena vai dar E é para te pedir perdão Perdoa ela Você só me tá desde maternal Vocês se desentenderão agora Não, não vou perdoar ela Se for só isso Pode ir embora Meu, ela gosta tanto de você Pensa direitinho Tá aqui no momento, tá bom? Tchau Ai, será que eu vou nesse baile? Nossa senhora sempre foi fazer esse baile Ai, mas eu não sei Tô muito magoada pra ir nesse baile Sai Oi meninos Eu vim entregar esse convite aqui pra vocês Caramba Nem acredito que elas convidaram a gente Depois do que a gente fez É, Marjorie Obrigado pelo convite E desculpa pelo que a gente fez Relaxa, Cauã A Milena pediu pra te chamar E disse que nós se tornou como resposta Espero vocês dois lá Tá bom? Tchau Tchau Pô, achei que a gente pegou pesado com o novato, né? E perder a Maru também foi difícil Mas a Milena é legal, né? Convidou a gente Cara, eu não tô acreditando que você tá falando isso Eu vou sair daqui antes com amolecimento nem você Tá falando sério? Oi, amiga E aí? Amiga, entreguei todos Todos os convites Vai ser um sucesso A Manu vem Então, não sei Porque eu entreguei pra ela Só que ela não quis me ouvir muito E eu deixei lá em cima da cama dela Tá bom Obrigada, amiga Tá bom? Beijo Beijo Ai, eu só queria que a Manu me perdoasse E viesse pra nossa festa Será que eu vou? Ou será que eu não vou? Ai, não tô conseguindo decidir Calma, Manuela Você vai nessa festa Você sempre fica corajosa Não tô entendendo que eu tô com medo Tô querendo dar a minha mãe Da minha amiga Quer saber? Eu vou nessa festa hoje Mãe, eu preciso de um vestido Não é possível Oi, Marjorie O que foi? Henrique Olha pra mim, Henrique Hoje é o baile Não sei o que tá acontecendo Eu não sei pensar em qualquer roupa pra mim Eu só consigo pensar nessa loucura toda Que tá acontecendo Marjorie, são seis da manhã Seis da manhã de sábado Eu sei que o baile é hoje Fica tranquila Vai dar tudo certo Ai, meu Deus do céu Henrique Como vai dar certo? Eu nunca fui chamada pra nada Pra nenhum baile Como tem como dar certo? Vai dar certo Confiei Vai dormir agora Porque se não você nem no baile Você chega acordado Você vai ficar dormindo lá Tá bom, Henrique Tchau Vou ter que criar a coragem pra mim Se ela estiver lá Será que eu vou ter coragem? Ai, já é o dia da festa É, mas eu tô tranquila O que tiver que ser, será E eu tenho esperança Que eu e a Manu Vimos voltar a ser amigas Então, para que ela dá, né? Mas eu não vou Será que ele vai Depois de tudo que aconteceu, né? Ele é mó bom partido E a Manu não quer Mas se ela não quer Eu quero, né? Hoje é o dia Hoje é o dia Que você se torna Cara, a gente chegou aqui A sua mãe sempre quis Só entenda Porque eu não consigo Tirar a menina da minha cabeça E a Manu não quer Oi Que bom que você veio Tudo bem? Vai entrar, né? Mas e aí, gente? Será que não vem mais ninguém? Ih, gente Será que eu não sei, hein? Tá cedo ainda Mas eu tô achando estranho Só a gente aqui Também tô Ó Alguém botou na porta Vai lá abrir Vai lá abrir E aí Tudo bem? E aí E vocês, né? O que que você tá fazendo aqui? É, eu sei que você Achou que a gente Não ia vir hoje Mas a gente percebeu Que o que a gente fez Foi horrível Não só pra você Mas pra todo mundo E a gente Queria pedir desculpa É, cara Foi mal Cara Que legal Eu realmente De fato Não esperava isso de vocês Mas Né? Muito bom Ter vocês do nosso lado agora Todo mundo do nosso lado agora, né? Somos um lado só É Que bom Não, não, não Música É, acho que a Manu não vem mesmo, viu? Uma hora dessa eu nem acredito mais que ela vá Mas já que a música é legal, a gente tá arrumado, você é minha amiga, então... Vou dançar, vai? Eu podia até dançar com você, mas acho que você quer dançar com ela Do que você tá falando? Música 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 Música